Oi pessoal, tudo bom? Eu estou aqui hoje para dar uma ótima notícia para todos. Eu criei um canal Preto Tutoriais, um canal exclusivo para tutoriais de aulas que nós vamos aprender juntos, eu também estou aprendendo. Eu trabalho com isso atualmente, agora em coisa de um ano, dois anos, três anos, então eu ainda tenho muita coisa para aprender. Mas aprendendo e ensinando vocês a criar um e-mail, uma conta de e-mail no Google, criar um canal no YouTube, configurar esse canal, enviar vídeos, configurar todo o vídeo para que ele caia nas buscas do YouTube e do Google. Para que o seu canal faça sucesso. E fazendo sucesso, evidentemente que o YouTube vai te pagar por isso, não é uma coisa boa, bem interessante, né? Vídeos hoje em dia no YouTube, é qualquer assunto. Aqui você tem especialidade, como cuidar de maior tortura, os pedreiros fazem muitos vídeos, os mercenários, todo mundo. E nós aqui vamos fazer vídeos dando algumas dicas, nesse sentido de redes sociais, abrir conta no Instagram, página no Facebook, editar vídeos no Movemaker, enfim, no editor do Windows 10, hoje tem um editor muito bom, eu uso os dois. Ora eu uso um, ora eu uso o outro. Às vezes até os dois para um vídeo, porque um tem algumas facilidades melhores do que o outro. E várias coisas que a gente vai focar nesse canal, por tutoriais. Eu pretendo lançar vídeos semanais, não sei se vai ser na terça, na quarta, quinta-feira, eu estou pensando ainda quais os dias da semana que eu vou escolher para lançar um vídeo semanal. Porque aí fica fácil, você pode assistir um vídeo várias vezes, né? Eu fazia sempre isso, assiste hoje, amanhã, depois, pé, fique sábio. E aí na semana seguinte eu lanço outro vídeo dando sequência naquele assunto. No caso da criação de um canal no YouTube e o envio de vídeos, tem muita coisa para falar. Tem muita coisa, são vários detalhes que o YouTube exige. E para que faça um canal dentro das diretrizes do YouTube e com chance desse canal até fazer sucesso, cair na busca do YouTube, tem que ser uma coisa bem configurada. Você há de concordar comigo, né? Não pode ser uma... assim de qualquer jeito. Esse dia eu fui no... acessei um canal, fui procurar a playlist do assunto que me interessava, não achei playlist no canal. Então fica muito estranho isso. Você tem que criar as sessões e as playlists para que facilite que aquele espectador, né? Aquela pessoa, aquele inscrito no seu canal para procurar o assunto que me interessa, ele pode produzir ali no local só. E é isso que nós vamos ensinar. Agora, é aqui bem claro. Eu sou um amador, então esses vídeos são direcionados para os iniciantes amadores, ok? Não pense aqui que nós vamos... vai ser profissional, você vai pagar, vai assistir a aula, nada disso. Todas as aulas serão gratuitas, não vão custar nada para ninguém, tá? Você vai poder assistir o vídeo a hora que você quiser. E... Indicar para os amigos, para os parentes, para os irmãos, enfim... Até para os inimigos que você quer. Indicar, pode. Não tem problema nenhum. Tá bom? Eu conto com você. Aqui no canal. Conto aqui com você para dar um like. Para curtir o canal, para curtir o canal, para inscrever-se no canal, ativar os sininhos e notificações, todas. Porque você não poderá perder nenhum vídeo nesse canal. Isso vai ser muito importante para você... Enfim, não interessa a idade. Para você jovem, meia-idade ou... Como eu estou na terceira idade ou até mais. E assim a gente vai ficando com a cabeça mais aberta e livre até para o Alzheimer, né? Que nós temos que hoje estar sempre movimentando e falando, fazendo o cérebro bem ativo, ok? Eu faço isso sempre de volta. Conto com você. Te aguarde lá no canal, hein? Vai se inscrever, ativar o sininho e vai assistir todos os vídeos. Boa sorte. Conto com você lá no canal, cumprindo tutoriais. Até breve e muito obrigado por assistir até aqui, ok? É um vídeo que ficou mais de 5 minutos, mas tá bom. Era isso. Bom dia para todos, boa semana, bom fim de semana. Até breve. Pessoal, estou de volta aqui para informar vocês que o link do canal Brink Tutoriais está aí abaixo, na descrição. Procure aí o link e vá para o canal Brink Tutoriais. Você não vai se arrepender. Até lá. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.